Isso é amor, papai Amor pra valer Pegue suas coisas que estão aqui Nesta casa já não quero te ver mais Siga seu caminho, pode assumir O nosso caso agora já tá tanto faz Desde o que vivemos já ficou pra trás As flores que me deu o show O que era quente e frio E quando olhar pra trás você vai perceber Que tudo de mim entreguei pra você Siga não, vem atrás, não tem mais nega não Pode brincar com outro coração O que está tá fácil, fácil tá perder E muitos vão se beijar E poucos vão se amar E muitos vão deitar e vão sentir prazer E poucos vão fazer o que eu fiz por você Amor pra valer Pra você se apaixonar Pegue suas coisas que estão aqui Nesta casa já não quero te ver mais Siga seu caminho, pode assumir O nosso caso agora já tá tanto faz Desde o que vivemos já ficou pra trás As flores que me deu o show As flores que me deu o show O que era quente e frio E quando olhar pra trás você vai perceber Que tudo de mim entreguei pra você Siga não, vem atrás, não tem mais nega não Pode brincar com outro coração E conquistar tá fácil, fácil tá perder Muitos vão se beijar E poucos vão se amar E muitos vão deitar e vão sentir prazer E poucos vão fazer o que eu fiz por você Amor pra valer Isso é amor de verdade papai Promoestóis Deixa com nós Promoestóis Ini